Eleições 2014. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, desembarcou em Altamira, no Pará, e vistoriou a usina de Belo Monte. De acordo com a assessoria de imprensa, Dilma cumpriu ao mesmo tempo a agenda de campanha e de presidente. Já o candidato Eduardo Campos, do PSB, se reuniu no Rio de Janeiro com entidades representativas dos fiscos municipais, estaduais e federal. E o tucano Aécio Neves participou de um evento na Associação Médica de Brasília. Aécio Neves prometeu que caso ganhe a eleição, irá criar 500 unidades regionais de saúde em todo o país. Ao comentar no programa Mais Médicos do Governo Federal, o candidato do PSDB disse que os médicos cubanos ficarão aqui só por três anos. Os cubanos têm prazo de validade, ficarão aqui por três anos. O que eu pretendo é que não haja mais necessidade de médicos estrangeiros no Brasil, porque ao longo do tempo as nossas políticas, as nossas ações permitirão que essas vagas sejam ocupadas por brasileiros formados e que passem pelo Revalida. O senador mineiro também voltou a defender que os salários dos médicos cubanos sejam iguais aos dos outros profissionais que atuam no país. Eduardo Campos, do PSB, prometeu hoje no Rio que se eleito fará uma reforma tributária sem aumentar impostos. O ex-governador de Pernambuco classificou de injusto os critérios que determinam os valores de impostos pagos no Brasil. Tem tese de mestrado e doutorado que mostra quanto é que paga de imposto alguém que ganha até três salários mínimos no Brasil, quanto é que paga de imposto quem ganha de três a dez e quem paga acima de dez. Faz com que os mais pobres paguem mais impostos do que os mais ricos e essa é uma verdade que tem que ser colocada com toda clareza. Durante o encontro com entidades representativas do Fisco, o presidenciável recebeu um documento que propõe a redução de tributos sobre as classes de menor renda. O texto também defende uma arrecadação progressiva com menor carga sobre o consumo. Em Altamira, no Pará, a presidente Dilma sobrevoou os canteiros de obras, conheceu a casa de força principal, conversou com eleitores e gravou imagens para o programa eleitoral. Ainda durante a visita, Dilma ressaltou a importância da construção da hidrelétrica, mas admitiu preocupação com os impactos ambientais.